E aí galera, Tubarão na área, o canal Pica das Galáxias, galera, trago pra vocês hoje mais uma vez vídeo de Clash Royale E o vídeo de hoje tá monstro, é aquela série duelo de clãs, olha isso, o clã Tubarão a Lenda junto com o Guilherme enfrentando Furioso Hulk com Megazord, galera, olha que massa, malandro Esse maluco aí tá sempre representando nos torneios aí, maluco tá famosaço, mas vamos ver qual vai ser o desenrolar, confio em você, Guilherme Vamos cair pra dentro dele, compadre, aqui é Brasil, não tem nada de gringo não, galera, brincadeira, isso daqui é só divertimento mesmo, só pra descontrair Mas show de bola, olha isso que o Megazord tá vindo com tudo ali, ó, porrana, tu jogou o veneno ali, rapaz Aquele mago de gelo lá é enjoado, né, malandro? Mas vamos que vamos, olha isso, ó, conseguiu defender ali, mas a torre dele ficou bem prejudicada, a torre do Gui, né Mas isso aí, brotou o gigante aqui embaixo agora, agora é a vez do Guilherme cair pra dentro, vamos ver qual vai ser o desenrolar aí Repara que agora o elixir dele tá enchendo ali, o Megazord optou em botar dois coletores lá, soltou-lhe a pepequinha ali Jogou o menino em cima da princesa ali, ele jogou os... é, o caralho, os soldados, né, galera? Porra, conseguiu defender, agora veio por trás ali com a mosqueteira e a Valkyria tá invadindo, ele jogou os soldados também A gente tá invadindo a torre lá, malandro, tá sinistro, olha isso, compadre Top, tirou uma vida muito foda da torre do Megazord, mandou carinha de choro Ih, rapaz, moleque, olha isso, ó, deixou o mago focar na torre e botou o coletor ali, o Guilherme Aí o Megazord colocou o menino ali pra destruir aquele coletor, olha isso, galera E jogou o veneno lá em cima o Guilherme nos dois coletores, mandou muito bem O Megazord, porra, botou aqueles coletores juntinho ali, não sei Acho que deu um vacilo ali, deu um descuido, né, mas isso aí Olha isso, os dois brotando gigante de cada lado Jogou a mosqueteira aqui, o Guilherme e a princesa E lá em cima foi o mago de gelo que o Megazord colocou Malandro, jogou o veneno aqui em cima da princesa, vai levar de ralo Rapaz, jogou a pepequinha ali, jogou os guarda Ih, malandro, jogou o veneno na meiuca ali, rapaz, moleque Que que é isso, que bolo doido, mano Olha isso, 30 segundos finais Será que vai chegar na torre? 25 segundos, show Olha isso, vai chegar na torre top Derrubou a torre, malandro Conseguiu defender com o gigante aqui Olha isso, vamos ver Jogou o choque ali, rapaz, o gigante tá vindo Devagarinho, devagarinho Será que vai chegar na torre e vai dar tempo? Mandou a carinha de choro, jogou o mineiro ali Pra porrar, 5 segundos 4, 3, 2, 1 Caralho, conseguiu defender, malandro Muito show Galera, o que eu tenho pra vocês hoje é isso Espero que vocês tenham gostado Quem gostou, deixa o like Compartilha o vídeo com o amigo de vocês Se não for inscrito do canal, se inscreva Tamo junto, abração Fui